Olá pessoal, Alta Relogiaria.com.br na área, com mais um modelo aí bem bacana, diferenciado Peça única à venda no Brasil, tá? Esse modelo em específico é o 2302, é um Invicta Pro Diver com mostrador salmão Esse modelo em específico já fora de linha, você não encontra em nenhum outro lugar Pode procurar aí em toda a internet, você não vai encontrar esse modelo à venda, tá? Caixa toda em aço inox, lateral aqui assinado, deixa eu mostrar aqui pra vocês Fundo transparente, tá? Esse aqui é a primeira geração, o rotor não vinha amarelo, não produz mais desse modelo Pode procurar aí que você não vai encontrar esse modelo em lugar nenhum O mostrador dele é salmão, bem bacana mesmo A coroa é original, assinada, muito bacana também E é um relógio que fica bem bacana no pulso, tá? Ele tem 45mm de diâmetro aqui, sem contar a coroa Se você for contar a coroa, ele tem 50mm, tá? Ele tem acabamento escovado e polido no meio ali, tá? É isso aí pessoal, quem tiver interesse, o preço tá bem acessível Só chamar a gente no WhatsApp 169-8114-2823, valeu?